Pessoal, estamos indo agora aqui na direção do litoral sul, aqui de Alagoas, para atender a solicitação de um orçamento de desculpinização em um grande condomínio fechado de casas de alto padrão e, nos serviços de desculpinização, ele sempre é precedido de uma inspeção. Não há como dar um preço para os serviços de desculpinização sem fazer a inspeção, porque na inspeção nós vamos identificar a espécie de cupim, o nível de infestação, o ataque já causado ali no madeiramento, seja de telhado, seja na mobília e, a partir daí, então, estabelecer a metodologia de controle, já que há um controle bem específico para cada espécie. Então, quando nós chegarmos lá, vamos fazer a coleta das informações, das imagens e, aí, a gente passa para vocês como foi essa inspeção técnica de hoje. Tá bom? Até mais! o pessoal estamos fazendo aqui uma inspeção e aqui verificamos a presença do coptotermis que é o cupim de solo está saindo ali os trilhos mais finos grossos e aqui eles transitando como o rodapé é feito de uma madeira mais resistente mais escura mais amarga para ele ele pega também mas na verdade ele vem em busca de uma madeira mais macia né é que ele pegou essa mobília aqui o primeiro passo é identificar a espécie e a partir daí estabelecer e aí 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 estamos aqui fazendo o orçamento que é uma praça na frente do imóvel nós temos ali dois cupinzeiros né cupim arbóreo vamos aumentar o foco aqui onde nós vemos os dois cupinzeiros e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Aqui o cupim arbóreo nas ultitermis. Veja que eles fazem o trilho semelhante ao coptotermis, que é o cupim de solo. Só que o trilho nas ultitermis é maior, é um túnel maior. Além da identificação do indivíduo que a gente já percebe. Pessoal, estamos saindo agora, fechando mais uma inspeção em uma residência. E o que foi que nós detectamos? O ataque de cupim de solo, já uma situação com alguns pontos, atingindo já mobília, imóvel já desgastado. Em pontos equidistantes do imóvel da residência. E aí fizemos uma vistoria no terreno do lado. Isso é importante. Não vimos trilhos. Fomos na frente do imóvel, tem um canteiro, uma pequena praça. E aí nós vimos também a presença do cupim arbóreo, do nas ultitermis. Embora na residência não tem a ação do nas ultitermis. Na residência, o cupim que encontramos foi o coptotermis. E agora nós vamos elaborar a proposta, né? Nós vamos elaborar a metodologia de controle. Tendo em vista que já identificamos a espécie. O primeiro passo é identificar a espécie e depois propor o controle. Tá certo? Então, sempre que você tiver problemas com cupins, procure sempre o auxílio de um especialista. Certo? E nós estamos sempre à disposição de vocês aqui para atender naquilo que for possível. Tá bom, pessoal? Forte abraço! Forte abraço!